Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu rei, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças e paz, acabei de receber a encomenda, nós compramos pela internet a nossa nova caixa de evangelismo, é bem mais leve do que a outra metade do peso, olha, e com vários recursos, grita aí Thalita, os recursos que você falou que tem? É. Veio com o microfone, Bluetooth, né? É, tem entrada para cabociliar, tem duas entradas de microfone, linda demais, muito bom isso aqui. Agora a gente pode ir caminhando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é muito leve, é muito boa de carregar. A todos os evangelistas do Brasil, a todos os movimentos evangelísticos, comprem, recomendo, não trabalhem para os caras, mas isso aqui é uma grande ferramenta no evangelismo, na obra de Deus, para quem quer evangelizar caminhando, em ruas, onde a gente não fique parado lá numa esquina, né? Dá para percorrer sem cansar, sem sentir um peso. Pai, Senhor, daqui a pouco eu vou fazer a minha estreia na rua. Chegou agora aqui em casa. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus.